Boa tarde. Primeiramente, quando fomos para o jogo, não pensamos em quebrar tabu nenhum, nem pensamos que estava há 10 meses sem ganhar fora de casa. Nosso foco era chegar lá no jogo contra o Ferroviário, dar o nosso melhor, sair de lá pontuando. E com a equipe que formamos, o bom trabalho, então a gente sempre prefere pontuar os 3 pontos. Chegamos lá, fizemos o nosso trabalho e graças a Deus a gente saiu com os 3 pontos, com a vitória. E o grupo já estava bastante confiante, bastante feliz, porque no último jogo contra o Novo Horizontino tinha vencido. Então fomos para lá bastante confiantes, fizemos o bom trabalho e saímos lá vitoriosos. Nossa, carinhas. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela vitória ontem. Obrigado. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a parceria com o Peri e também sobre o que o professor Leal Condé pediu para vocês, do lado esquerdo do campo, na partida de ontem. Bom, eu sou lateral esquerdo de ofício, mas o professor confiou e disse que seria uma boa se o Peri nos entendesse naquele lado esquerdo e acharia que seria o ponto forte da nossa equipe no jogo de ontem. Eu comprei a ideia, eu me desdobrei na marcação, ajudei atacando e eu acho que deu bons frutos, né? Eu acho que foi um bom jogo. Pude ajudar lá na frente, ajudei marcando também. E a equipe em si, ela toda, ela foi, todo mundo correu por todo mundo. A equipe se uniu e deu o máximo e a gente estava vitoriosos. Mas, carinhas, falando no jogo contra o São Paulo, como é que vocês estão já olhando para esse confronto? É fora de casa, é no Morumbi, é contra um time grande, né? Como se costuma dizer. Mas o São Paulo, nesse momento, tem uma campanha que é inferior à do Botafogo. Faz a diferença? Bom, eu acho que isso de time grande, eu acho que isso no futebol hoje é mais por camisa. porque dentro de campo hoje, são 11 contra 11, todo mundo é muito estruturado. Lógico que o São Paulo tem algumas diferenças, mas a equipe do Botafogo é que todo mundo tem qualidade para estar no São Paulo também. E a gente vai para o jogo bem confiante, buscando o nosso melhor e para sair de lá com os três pontos. Mas você acredita que a fase do Botafogo é melhor que a do São Paulo? Bom, é indiferente, né? Até porque jogaram contra adversários diferentes, eles tiveram um empate contra o Novo Horizontino, nós fomos um pouco melhor que o Novo Horizontino e saímos vitoriosos. Então, fica meio que indiferente essa situação. Só que, sim, estamos numa fase um pouco melhor do que a do São Paulo, até porque viemos de duas vitórias consecutivas. Mas dentro de campo não tem isso, é 11 contra 11 e quem for melhor vai sair vitorioso. Você só, ó, só para poder finalizar. Você já, você defendeu o Fluminense, chegou a jogar jogo de Série A. Para enfrentar um São Paulo, qual que é a cabeça de vocês, no caso, assim? Ah, está todo mundo muito tranquilo. Tem que entrar focado, que é um jogo que quem errar menos vai sair vitorioso. Até porque eles têm jogadores de grande qualidade, nós também temos. E a gente vai chegar lá para dar o nosso melhor, correr muito, jogar com a bola no pé e sair de lá vitorioso. Tem alguém em alguma situação de São Paulo que preocupa mais vocês? Não, até agora a gente estava pensando que está a cabeça no Ferroviária. O Léo com o André passou informações sobre a Ferroviária, a gente estava muito preparado contra o Ferroviária e a partir de ontem, depois da vitória, a gente começou a focar no São Paulo. Hoje a gente provavelmente vai ter algum tipo de conversa e é o foco total agora em São Paulo, mas ainda nenhuma informação assim específica. E aí E aí